J.C. Bom, é, são exatamente agora oito horas em ponto, oito horas em ponto, né, o, a gente é, quem recebeu aqui, já o comunicado através de Alexandre, de que hoje a gente recebeu uma pessoa ilustre aqui, um lagartense, filho de lagarto, filho de uma pessoa que tem tudo a ver também com a história da nossa queridíssima Rádio Progresso e com a história da nossa radiofonia, né, lagartense. E hoje, para nossa surpresa, antes de ouvir, portanto, o vereador Enílio da farmácia, eu estou recebendo o Lino Correia, é esse o nome exato? Esse é o meu nome artístico, na verdade. Bom dia, lagarto, bom dia a todos os conterrâneos, eu acho que todos nós somos ilustres nessa nossa caminhada por aqui, temos realmente uma história muito importante, eu falo que cada ser humano é um verdadeiro livro, como eu acabei de escrever um livro agora, Eu acho que essa coisa do ilustre é um resultado de trabalho que a gente faz, né, isso dá para a gente essa coisa do reconhecimento que é o grande troféu que cada ser humano recebe. Mas a sua visita, a lagarta, a sua vinda a Segip, é basicamente, vem fazer algum trabalho ou não? A minha visita a Segip tem basicamente um nome, José Correia Sobrino, né, é que eu tenho o maior orgulho desse filho dele, é, pela área da comunicação, eu acho que três filhos dele terminaram indo para esse caminho da comunicação, e ele é um dos fundadores aqui dessa emissora que eu tenho o privilégio de estar falando aqui para a cidade. Então o motivo é esse? É, visitar meu pai, estar com ele, família, família, Natal, família, e muito emocionado de estar sempre em solo lagartense mais uma vez, estou ainda muito embargado também de alegria, e ter sido abençoado ontem numa missa com o padre Raimundo, na Catedral Nossa Senhora da Piedade, aliás, no Santuário Nossa Senhora da Piedade, que foi lindo, lindo, a missa foi linda e eu me senti muito emocionado, eu falei para o Claudio Franklin, que era mais fácil fazer um Shakespeare do que falar na missa. Eu fui fazer um curso de especialização, eu fui aluno do ginásio Nossa Senhora da Salete, em Lagartes. Salete? É, exatamente. Quando o Salete ainda tinha o uniforme grenar, né, eu fui, nossa, é, depois eu estudei no Colégio Arque do Cezano, né, em Aracaju, e fiz faculdade com 17 anos de odontologia, entrei na faculdade na Federal do Sergipe, né. E formei com 20 humanos e fiz um curso de especialização na Policlínica Geral do Rio de Janeiro. E aí, aí muitas coisas aconteceram, né, eu fui atraído por essa coisa que sempre, eu acho, que teve em mim, desde o embrião, que é a comunicação, a arte, a cultura, eu acho que no grande centro urbano as coisas sempre são mais fáceis de você mostrar e você amplificar essa sua busca de cultura e de arte, eu acho que eu... E aos poucos as coisas foram acontecendo. Veio o trabalho como modelo publicitário nos anos 80, né, e eu participei de muitas campanhas publicitárias, né, e depois veio a escola de teatro, né, e aí eu estou aí tentando aprender a ser ator cada dia mais. Mas de quantas escolas, quantas peças você já acabou assim? Lembra? Peças profissionais, na verdade, começaram em 1991 até agora, eu já fiz muitos espetáculos entre dramas, comédias, espetáculos que me deram um privilégio de um reconhecimento pela imprensa do Rio de Janeiro, como um musical lindo que a gente ficou um ano no Teatro do Panema, sobre Carlos Gardel, foi muito, muito especial. Esse Mercador de Veneza, que é o espetáculo que a gente está fazendo, agora é fantástico, a gente está sendo reconhecido em cada município que a gente está indo, é muito bom, muito bom. E televisão, cinema, que é um, cada mídia que a gente faz um trabalho, é um grande aprendizado e um grande desafio, né, porque o que é um personagem? É você desconstruir o Lino Corrêa e dar vida a uma outra pessoa, que é geralmente muito diferente daquilo que você é. O Lino, me diga uma outra coisa, aproveitar a sua presença, ou puxar mais um pouco aqui com relação ao seu trabalho, esse trabalho no Recor, foi justamente, foi uma coisa que foi feita propositalmente, para que as pessoas pudessem se alertar antes do período eleitoral. Eu acredito que sim, eu acho que quando a emissora... É esse o objetivo? Eu acho que sim, a emissora, quando contratou os atores e falou que a minissérie ia ao ar, justamente nas duas semanas que antecediam as eleições, seria uma coincidência, não sei para que. E parece que a gente vai voltar agora a fazer novos capítulos, porque parece que teve uma audiência bastante significativa, e a Recor está sinalizando que a gente vai voltar a fazer novos capítulos. Quais as emissoras que você já passou? Recor, a Globo, o SBT, na... A Globo em que? A Globo eu fiz muitas coisas, a Cassete Mulheres, foi um trabalho bacana, vários episódios do Linha em Direta, fiz Faustão, um programa que tinha um quadro no Faustão, chamado Sexo Holândia, teve até um programa que está no YouTube, na minha página no YouTube, quando o Faustão perguntou, Lino, você quer deixar algum recado? E eu falei, olha Faustão, eu quero deixar um recado para ela agarra, entendeu? E a gente estava fazendo, mas eu tenho uma carreira muito mais ligada ao cinema e ao teatro. O cinema eu fiz coisas que me deram muito prazer, como um documentário, um longa documentário, sobre a questão da miscigenação racial brasileira, que é o Cais do Valongo, que o jornal O Globo descobriu nessa construção do Porto do Rio de Janeiro. É um verdadeiro assinal de peças que os escravos usavam em 1811, e restos, né, de pedaços ainda de fragmentos ósseos dos negros. E aí fizeram um documentário chamado Cais do Valongo, onde eu faço o próprio Lino Corrêa como jornalista, e interpreto em português, também nas cenas dramatizadas desse documentário, numa cena muito forte com uma atriz negra. Foi muito importante. O Lino, a questão do preconceito, existia muito essa questão, logo no seu início, quando chegou no Rio, por ser nordestino, e que ainda hoje, infelizmente, agora, se utilizou muito, se usou muito isso na questão política, né, quando decidia, portanto, a um determinado candidato, no caso da presidência Dilma, que tinha a maioria do Nordeste, e aí muita gente desceu a ripa, né, desceu a madeira, como diz aqui no linguajar popular. Mas também teve estado, por exemplo, o Minas, onde apoiou, portanto, deu a sua maioria também a Dilma. Então, o preconceito, quando você chegou, existia como existe ainda, ou era uma coisa mais reservada? Eu senti pouco, na verdade. Eu acho que eles têm uma coisa do estereótipo, né. Eu senti essa característica, assim, em algumas coisas. Eu lembro quando me perguntaram, quando eu era estudante de um curso de especialização na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, me perguntaram qual é o cantor que você mais gosta. Qual o cantor que tem mais a ver com a sua sensibilidade musical? Eu falei Luiz Gonzaga, o rei do baião. Eu falei, mas você, Luiz Gonzaga, não combina muito isso. Eu falei, como não combina? Mas eu falei, olha, o que você conhece da obra do Gonzagão? Quando você conhecer, a gente conversa. Luiz Gonzaga é o meu preferido. É um dos meus grandes mestres de musicalidade brasileira. Eu acho que o Gonzagão, ele foi um responsável pelo resgate de autoestima de todo um povo. Eu tenho uma referência por esse grande gênio da cultura musical brasileira. Bom, Lino, eu gostaria que você ficasse à vontade, portanto, aproveitando esse espaço, já que a gente passa por uma situação tão difícil no nosso país, que você pudesse, portanto, deixar aqui a sua mensagem, não só para nós lagartenses, mas para nós sejipanos, e evidentemente, por essa questão do Brasil, tem jeito do Brasil, Lino? É complexo, né? Acho que a gente tem que mudar muita coisa. Mas, falar sobre isso, a gente teria que ter um programa em queira. Eu quero também mudar para um tema, que é convidar todos os lagartenses, ou as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, que hoje à noite, segunda-feira, às 19h30, na Secretaria de Educação de Lagarto. Eu vou estar sendo... vou ter uma pequena amostra de cenas de trabalhos meus, no teatro, no cinema, na televisão. Eu ficaria muito honrado de conhecer mais as pessoas. Porque ontem na missa foi muito, muito lindo, essa coisa da fé, da religião, do símbolo religioso do Lagarto, que é o Santuário da Noção da Piedade com o Padre Raimundo. Mas hoje vai ter uma ligação talvez mais próxima com o trabalho meu que eu tenho feito no Rio de Janeiro. Então, hoje, às 19h30... Secretaria da Educação daqui do município de Lagarto. Hoje, às 19h30, Secretaria da Educação... é no auditório, né? Eu acho que sim, no auditório. Alexandre, é no auditório da Secretaria. E a sua mensagem de final de ano, né, para nós lagartenses, para o povo brasileiro? Olha, que a gente não perca a esperança, que a gente continue buscando justiça, discernimento, que a gente possa escolher melhor quem a gente vota, para que a gente possa cobrar também melhor o nosso voto, que é tão precioso. Porque os políticos e os nossos governantes foram colocados por nós. e nós podemos, muito bem, questionar as suas ações. Que as pessoas questionem sempre isso, porque é um direito do povo e do cidadão brasileiro. Muito bem. Então, o reposso do convite, hoje, às 19h30, vai mostrar um pouco do lino, né? É, um pouco de um trabalho. São, sei lá, 15, 20 minutos de cenas minhas em teatro, em cinema, em televisão, e depoimentos de outros artistas, como o Wanderly Cardoso, que fala sobre a minha carreira, cantores que eu gosto muito e que foram os meus espetáculos me assistirem. Então, vai ser bom ter essa pequena amostra do meu trabalho, que já são muitos anos, né, que a gente vai fazendo aí. Ok, Lino. Muito obrigado pela sua participação, pela vinda aqui ao Zizu da Rádio Progresso. A gente se sente mais do que em casa, né? Eu me sinto otimamente em casa, porque eu participei do embrião da fundação da Rádio Progresso, junto com o meu pai, o Zé Corrêa Sobrinho, com o Hernando Elibório e com o Arthur Reis. Mas chegou a trabalhar? Não, não cheguei, porque a gente já morava no Rio. A gente já morava no Rio. A gente já morava no Rio, não é verdade, né? Eu não sei se... Eu não sei... Enquanto o Zé Corrêa tinha a loja vir aqui, pelo menos no período que eu comecei a trabalhar na empresa, lá se vão aí uns 20 anos, praticamente, todos os anos nós recebíamos aqui na emissora um CD do Rei Roberto. Começou no vinil, passou para o CD, coisa interessante. Ele tinha uma lembrança muito grande durante muitos anos em Rádio Progresso, todos os anos nós temos aqui nos arquivos, a gente recebia, portanto, com dedicatório e tudo mais, do Zé Corrêa Sobrinho, no qual eu aproveito e mando um abraço. Então, a gente vai visitar ele a semana que vem. Confere em mim. Isso é maravilhoso. Espero que eu esteja lá ainda, porque o meu pai tem essa ligação musical muito forte com o Roberto Carlos, com a Wanderleia, com a Maria Letânia e com a Emília Borba. Não sei se as pessoas sabem que o nome da minha irmã é Emília, por causa da cantora Emília Borba. Muito bem, Lino. Parabéns pelo trabalho. Eu sei que você tem trabalhado muito com relação aos preconceitos, por ser do Nordeste, mas você deu um exemplo muito grande do seu fanatismo, também na questão música do Gonzagão. Isso faz com que você realmente mostre a sua cara e mostre, portanto, quem é e as suas origens. Isso é muito bom. Parabéns pelo trabalho e desejo para você que em 2015 venha lhe trazendo grandes realizações. A gente falou apenas em duas emissoras, a Globo e a Record. Teve mais? Teve. A gente gravou uma novela que terminou não acontecendo por causa do produtor da novela. Era uma novela independente para a RedeTV. Ela não aconteceu. O produtor, na verdade, não agiu de uma forma correta e a novela não aconteceu. Mas tem em 2015, com fé em Deus, minha primeira obra literária, na verdade. Vai? Agora em 2015. Mas pretende fazer novela agora em 2015? Em 2015 eu pretendo fazer tudo. Muito bem. Está disposto, né? Um abraço. Obrigado. Muito obrigado. Então, gente, hoje, às 19h30, na Secretaria Municipal de Educação, lá no auditório, é um pouco do Lino Corrêa. Deixa mais uma mensagem, por favor. Eu quero agradecer aqui a tudo que, na verdade, eu sou como um ser humano, não só o meu pai, mas uma mulher que é uma lagartense, que foi receber o título de mulher do século em 2001, no Plano de Café, pela obra assistencial que ela prestou a esse município. Uma mulher que, na verdade, é minha maior referência de aprendizado humano. é para você, Orlete Corrêa, que eu desejo toda a luz divina no plano que você se encontra. Ok. Muito obrigado. Eu vou em trabalho comercial e quando eu retorno, eu converso com o vereador Enilton, da farmácia, que cedeu para a gente o espaço. Muito obrigado, Enilton. A gente volta em dois minutos. Obrigado. Obrigado.